Para fazer o nosso porta copos redondo, vamos precisar de barbante tamanho 8, tesoura para cortar e fita métrica ou uma régua que você preferir, se tiver uma régua também, só vai dar mais um pouquinho de trabalho para medir o fio. Vamos usar um fio mais comprido, que eu corto entre um metro e meio e dois metros, prefiro cortar uns dois metros desse fio. Na receita, no vídeo que eu assisti, eu só achei vídeo em inglês para fazer esse porta copos, de vez em quando eu acho algum em espanhol também. Então, resolvi fazer esse em português para vocês, para quem não tem, para quem não sabe inglês. No vídeo, fala 80 centímetros, mas eu acho que é bom sempre ter um pouquinho a mais de sobra, porque é melhor sobrar do que faltar. Então, dois metros de fio, do fio principal, seis acréscimos de 80 centímetros. No original, tá? No vídeo que eu assisti, dá 76 centímetros, mas eu corto sempre alguns centímetros a mais. Depois, a gente vai usar mais um pouquinho de fio, vamos precisar também de uns acréscimos de 65 centímetros. Entre 65 e 70 centímetros. Você pode já deixar cortado uns cinco fios de 65. Então, vamos aprender a fazer agora. Vou pegar meu fio maior e vou medir ele até 38 centímetros. 38 tá aqui, segura, tira a fita métrica. Vou dobrar pra cá. Ó, 38 tá aqui. Fiz uma voltinha pra cá. E vou passar esse de trás aqui por fora. E fiz uma voltinha aqui. Separo. Vou pegar os meus acréscimos. Dobro ao meio. Pego o meio dele aqui. Vou colocar, ó. De baixo. Entro com ele aqui. Viro pra cá. E puxo esses aqui de baixo. Puxo, deixo ele bem firme e puxo pra cá, pra perto do nozinho. Vou fazer isso com os outros cinco. Dobro ao meio. Pego o meio. Por baixo eu entro aqui. Dobro pra cá. E puxo por dentro. Agora eu vou pegar aqui e puxar até essa volta toda vir pra cá. Esse lado que não tá dando. Esse lado que não tá dando. Ah, esse aqui deu. Até juntar todos eles. Ficar um buraquinho mínimo ali no meio. Quase não dá pra ver, ó. Então, esse fio maior, eu vou colocar ele virado pra cá. E vou espalhar esses aqui. Na ordem que eles estão. Vou colocar esses assim. Então, vamos lá. Vou pegar esse fio mais comprido. Tá aqui, ó. Compridão. Que é a nossa base. Que ele vai ficar por dentro. Vou jogar ele por cima desse primeiro aqui. Pego esse que ficou por baixo. Passo ele por dentro aqui. E puxo até o final aqui. Formando uma voltinha aqui, ó. Vou passar de novo. Vou pegar ele, volto. Passo por cima. Por baixo. E vem por dentro aqui. Até chegar ali do lado. E forma como se fosse isso que a gente fez aqui do lado. Só que um só no meio. Vou ir fazendo isso com os outros fios até chegar aqui do outro lado. Aí, então, eu vou mostrar pra vocês como é que se faz com o acréscimo, ó. Pego qual o próximo fio. O próximo fio é esse. Estica ele pra cá. Você pode deixar todos os outros fios aqui pra cima. Pra não te atrapalhar. Vou jogar aquele fio grande de novo aqui por cima. Jogo esse por cima, por dentro. Passo ele por dentro. E faço a voltinha. E já tá aqui do lado, ó. Do lado do outro fio que a gente fez. Tem que fazer bem justinho pra ele ficar bem perto da outra volta. Da outra parte ali. E vou fazer de novo, ó. Por cima. Por baixo. E por dentro. Aperta bem. Tá aí, ó. Agora, eu vou fazendo isso aqui. E vou deixar esse vídeo acelerado. E com a prática, antes de colocar o vídeo mais rápido, com a prática, a gente já vai fazendo isso direto, ó. Então, vamos lá. Já deixei meus acréscimos aqui de termina... Primeiro. Primeiramente, né. Terminei aqui de fazer a volta. Esse aqui. Foi o primeiro que foi feito. E você vê que fica um espacinho aqui entre ele e o outro. Um espacinho maior. Aqui a gente vai começar a colocar o acréscimo. Nesse fio grande aqui, eu vou pegar um daqueles de 65 centímetros. Eu cortei cinco. Porque depois vai começar a diminuir o tamanho do acréscimo. Vou passar por baixo. Vou fazer igual eu coloquei aqueles do meio. Passo por baixo. Passo por cima aqui. E puxo ele aqui. Até ele ficar bem justinho. Vou jogar ele lá do lado do último que eu fiz. E agora, eu vou fazer aquele ponto ali de novo. E colocar esse acréscimo só onde precisar. Onde ficar um espaço muito grande entre um fio e outro. Vou pegar aqui e vou fazer aquela mesma coisa. Passa e deixa isso aqui por baixo. Coloca o fio grande por cima. Passa aqui por dentro e puxa. Ah, fique sempre atento a que esse fio aqui esteja por cima aqui pra formar. Porque se a gente for puxar muito rápido aqui, pode ser que não fique. Essa voltinha aqui vai guiando ela pra ficar ali. Vou puxando, ó. Eu até acompanho com o meu dedão aqui pra ficar essas duas voltinhas aqui juntinhas, bonitinhas, uma do lado da outra. Se você for puxando de qualquer jeito e acabar não ficando esse desenho aqui, pode ficar feio. Eu dou sempre uma apertadinha um pouquinho pra ficar bem juntinho também na de cima. Fala pra colocar a cada três pontos, mas pode ficar muito cheio. E na hora que você estiver na outra volta, pode ficar muito apertado. E isso aqui e o intervalo entre uma volta e outra, pode ficar um espaço aqui. Pode ficar meio bambu, por causa de estar muito cheio. Aí não vai ficar legal, né? Vai ficar feio o porta-corro. Aqui não tá tanto, ó. Tá um espaço pequeno. Eu continuo aqui até aparecer um lugar onde eu vou colocar mais acréscimo. Tá um espacinho pequeno, senão vai ficar muito amontoado. Mas não vou deixar de colocar acréscimo também. Porque senão eu vou puxar muito esse fio pra cá. Na hora que a gente terminar pra fazer aquela franjinha, vai ficar lugar aberto. E não vai ficar legal. Eu usei meu último acréscimo de 65 centímetros. Pelo que vocês perceberam, eu vou girando ele pra cá. Pra sempre estar nessa posição aqui, a linha, o fio principal que fica aqui dentro. Demorei um pouquinho pra usar o último. Por isso que eu corto pouco. Eu vou dar um motivo agora porque eu corto poucos acréscimos. Não vou cortar uns 10 de uma vez só. Porque senão eu vou perder fio. Porque o próximo acréscimo que eu for colocar... Olha como é que já tá bem menor aqui esse fio aqui já. Eu vou pegar o meu fio, meu rolo. Vou esticar aqui. Quando eu for colocar o próximo, eu vou pegar e ver a medida desse aqui. Vou dobrar. E vou cortar aqui pra usar ele de acréscimo. Não vou fazer isso agora porque eu ainda não vou colocar. Se eu cortar tudo de 65, eu vou perder um pouco de fio. Todos os tamanhos de 65. Se eu for cortar uns 10 de tamanho de 65. Num 5 ali, eu vou perder pelo menos uns 5 centímetros em cada. Ó, aqui já tá um espaço grande. Botei o último aqui e botei esse aqui. Vamos ver o tamanho que ele vai ficar? Vou medir nesse próximo aqui. Na verdade, eu vou medir nesse último, né? Que colocou. Vou pegar aqui do finalzinho dele. Coloco o outro junto. Puxo meu fio até aqui. E junto aqui, ó. Eu vou cortar aqui. Com ele dobrado. Vamos medir pra ver qual o tamanho que ficou. Esse é o próximo acréscimo que eu vou usar. 62. Até que não foi tanto a distância. Mas, ó. Perderia uns 3 centímetros de fio. Vou dobrar ele ao meio. Puxo esse pra cá que eu usei de medida. Usei o anterior de medida. Dobro ele no meio. Puxo aqui e acrescento aqui. E ele fica do mesmo tamanho do último que eu usei. Do último fio que eu coloquei aqui. Pronto. Agora, eu vou continuar fazendo. E sempre que precisar colocar um acréscimo, eu vou medir no anterior aqui. Não enche também de acréscimo, não. Porque, por exemplo, no lugar que tenha aqui, ó. Não está um espaço muito grande. Quando você chegar num lugar que tenha um acréscimo que você for fazer, vai ficar um lugar mais apertadinho ali. Pra você colocar. Vou mostrar isso aqui agora pra vocês, ó. Aqui tem um espação. Mas... Aqui eu colocaria um acréscimo, né? Mas, aqui na frente, ó. Tem um acréscimo aqui, nessa de cima. E tem outro logo aqui também, ó. Tem o intervalo de um só que eu fiz. Um só fio. E já tem outro acréscimo aqui na frente. Já tô na... Um, dois, três, quatro, cinco. Tô na quinta volta. Eu vou fazer oito. Porque fica um tamanho bem legal pra poder fazer. Então, pra eu colocar... Porque isso aqui, ó. Vai ficar um do ladinho do outro. Pra eu fazer esses aqui, esse cantinho aqui, vai precisar de espaço. Então, eu vou deixar de colocar um aqui pra ter o espaço lá. Vou fazer aqui rapidinho pra vocês verem. Ó, fiz um. Aqui também fica um espacinho bom. Fiz outro. E mais um. Tô fazendo bem rapidinho aqui, só pra demonstrar. Pra mostrar pra vocês. Eu vou arrumando sempre meus fios, pra não ficar encavalado. Ó, agora eu vou pegar o acréscimo que eu fiz na outra linha. E o espaço vai ficar legal aqui. Não vai ficar muito junto. Porque o que pode acontecer... Se eu tivesse colocado aqui, depois aqui, ele ia fazer tipo uma volta aqui, ó. Ia ficar uma... Como uma lombada aqui. Por ter muito fio junto. E se formar essa lombadinha ali, você pode pegar e desfazer e tirar algum acréscimo aqui pra trás. E se reservar ele pra um outro lugar. É tudo treino, tudo prática. Pra chegar à perfeição. Eu já fiz uns... Uns cinco aqui. E agora só que eu vim pra ensinar pra vocês. Eu gosto porque... Eu gosto de praticar bastante. Pra poder ensinar. Pra ver todos... Tudo que pode acontecer de errado, né? Então, agora eu vou ir fazendo isso. Vou ir tecendo até ter umas oito voltas aqui. Ou o tamanho que você achar legal. Mas oito voltas já tá um tamanho bem grandinho. Então, enquanto isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E clica no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo. E assim que terminar o vídeo, deixe um comentário lá, dizendo o que você achou. Se você gostou. Se não, por que você não gostou. Mas deixe uma crítica construtiva. E eu vou ver aonde eu posso melhorar nesse quesito. Bem, terminei. Fiz, contando daqui do meio. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito voltas. Até depois dessa volta aqui. Agora, que eu terminei, deixar bem fechadinho aqui. Aquele fio maior sobrou bastante ainda. Então, acho que um metro e meio dá tranquilo pra esse fio do meio, esse fio inicial. Vou medir, se você quiser, meça cinco centímetros e corta aqui. Pra fazer aquela franja. Eu vou cortar quatro, porque eu acho que cinco fica muito grande. Depois, eu junto umas quatro e vou cortando aqui. De quatro em quatro. Até chegar ali no final. Então, eu vou ensinar vocês como soltar esse fio. Agora, eu vou desfazer cada um desses fios da seguinte maneira. Vou segurar ele aqui, vou girar no sentido contrário, até ficar retinho aqui o fio. E vou ir puxando um por um, até soltar cada um dessa mechinha. E depois, eu vou vir com o pente mais fininho que você tiver. E vou passar aqui. Eu uso até pente de boneca. E vou pentear aqui. Vou ir soltando e penteando ele na medida que precisar. Prontinho, já desfiei todinho. Vou dar aquela penteada. E já tem várias outras cores prontas do porta copos redondo. E o que pode acontecer, ó, se você deixar colocar muito fio, quer dizer, se você colocar de menos, pode ficar uns espaços abertos. Então, vai colocando mais ou menos os acréscimos e vai ficar bonitão. Tá aí o resultado. Se você quiser ver as outras cores, passa lá no meu Instagram, que lá tem um videozinho ou uma foto com vários outros. link tá aqui embaixo na descrição. Então, é isso aí. Por hoje é só a Biantou. Qualquer dúvida, deixe um comentário embaixo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto